Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão. Vamos à solução da questão 174 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Sem mais delongas, vamos à questão daqui. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram, vamos lá, 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas 1 bilhete. O total de alunos que comprou 1 bilhete, se liga nisso aqui, era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Excedeu significa que a diferença entre os caras é 33. Quantos alunos compraram somente 1 bilhete? Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Eu não sei a quantidade de alunos. Vou chamar aqui de N. Temos aqui N alunos. Desses N alunos, eu sei o seguinte. Que 80 faltaram. 80 faltaram. X compraram 1 bilhete. 45 compraram 2 bilhetes. E Y, vou chamar de Y, compraram 3 bilhetes. Essa é a situação da questão. A questão está dizendo isso para a gente. Show de bola? Agora, vamos lá. Qual é a parada aqui? Eu vou montar a primeira equação. Ele fala que o total de alunos que compraram 1 bilhete, que é X, corresponde a 20%. A 20%. O que é 20%, pessoal? Já para a gente ganhar tempo. 20% é 20 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1 quinto. 20%, que é a mesma coisa que 1 quinto, do total de bilhetes vendidos. O que seriam os bilhetes vendidos? X alunos compraram 1 bilhete. Então, tem que multiplicar. X vezes 1 vai dar X. Mais 45, compraram 2. 45 vezes 2 vai dar 90. E Y, comparam 3. Para saber o total de bilhetes, é só multiplicar. Y vezes 3 vai dar 3Y. Então, essa seria a minha primeira equação. A próxima seria o seguinte. Excedeu é a diferença. Então, o total de bilhetes vendidos, eu já tenho aqui. É exatamente isso daqui. X mais 90, mais 3Y. Excedeu. Excedeu é menos. Excedeu o total de alunos. O total de alunos seriam esses caras aqui, da esquerda. 80, 80, mais X, mais 45, mais Y. Agora, é a continha. Vamos lá. Vou agrupar aqui as letras. X mais 3Y. Mais 90. Só troquei de posição. Não tem problema nenhum. Menos. Vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Vai ficar menos 80. Menos X. Menos 45. Menos Y. Sem gritaria. Vou passar o facão no X. Pou, pou. E agora, eu vou agrupar os caras. 3Y menos Y. Vai dar 2Y. 90 menos 80. 90 menos 80 vai dar 10. 10 menos 45 vai dar menos 35. Isso é igual a 33. 2Y igual a 68. Y igual a 68 dividido por 2, que vai dar 34. Aí, o aluno emocionado vai lá e marca a letra A. Me dei bem. Marca. Calma. Segura a onda. Ele quer com um bilhete. Y seriam as pessoas com três bilhetes. Então, eu tenho que substituir aqui. Então, como é que vai ficar aqui a substituição? Vamos lá. Vai ficar X igual. Aí, já vou fazer aqui uma malandragem. E é para facilitar a nossa vida. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 5X igual a X. Posso até retirar o parênteses, porque aqui é 1. Mais 90. Mais 3Y. 34 vezes 3. Vai dar 12. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Vai dar 102. Aí, ficou tranquilo. Passei o X para o outro lado. 5X menos X vai dar 4X. Isso é igual a 90 mais 102. Que vai dar 192. X vai ser igual a 192. dividido por 4. Fazer a pontinha. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai 19. 3. Abaixo 2. 32 por 4, 8. Resto 0. Então, pessoal, olhando lá o nosso gabarito, o resultado que nós buscamos é o X, que comprou um bilhete. Então, 48 pessoas. Gabarito. Letra D. De Deus. Mais uma vez. Questãozinha, né? Bem interessante. Equações aí. Várias equações. E o aluno tem que estar em dia aí com a álgebra, né? Equações do primeiro grau. Enfim. Pra cima deles. E venha estudar conosco em 2019. Esse ano de 2019 vai ser o ano de mudança na sua vida, né? Preparamos o curso do Enem com muito carinho. Então, baixe essa pochila que está aqui e entre para a nossa lista VIP. Por quê? Através da lista VIP, pessoal, você entra, né? Você entra, você baixando o material, você entra para a nossa lista VIP e acaba ali recebendo o quê? Vários conteúdos gratuitos e informações do nosso curso do Enem 2019. Você não quer gabaritar a prova do Enem e de outros vestibulares? Então, baixe a pochila e entre para a nossa lista VIP. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal.